Nessa feliz oportunidade em que comemoramos o Dia das Mães, quero em meu nome pessoal e no nome da Universidade, muito carinhosamente cumprimentar a todas as mães da UFU, nós mães que temos os nossos filhos, que deixamos muitas vezes em casa para trabalhar, mas que sabemos que com o nosso amor eles seguem e nos deixam também seguir a nossa vida. Quero cumprimentar de todo o coração todas vocês. O meu beijo e o meu abraço. Feliz Dia das Mães é o que deseja a Universidade Federal de Uberlândia.